Pessoal, te convido agora a se apaixonar! É isso mesmo, exatamente! Estou numa chácara aqui em Fazenda Passos, não é a primeira vez que eu filmo ela, mas hoje eu estou com um pouco mais de equipamento, espero que você goste do vídeo, porque essa chácara é simplesmente maravilhosa! Ela é uma chácara urbana, fica aqui em Fazenda Passos, aqui é a localidade considerada urbana, portanto vai sair a escritura como urbana, você pode financiar pela caixa inclusive, mas quem quiser comprar agora, antes de sair a documentação pela caixa, pode comprar direto com o dono, parcelar um pouco com ele direto, fazer uma proposta e você comprar essa chácara linda, maravilhosa, aqui perto do Colégio de Adventistas, Fazenda Passos, com um baita no terreno, uma casa grande, 4 quartos, 2 pisos, internet fibra ótica, luz instalada, água encanada, arvoredo, árvores nativas, uma chácara linda, maravilhosa, num lugar incrível! Vem comigo, não pula esse vídeo, gente, fique comigo que está o fim, que você vai entender o que eu estou falando! Aqui é a Rua Pastora Ipo Souza e aqui a frente da chácara, dá uma olhada nesse jardim, aqui na frente, cerca de tela, uma casa muito bem construída, com 4 quartos, sendo 2 pisos, montanha parabólica, aqui é o quintal. Eu vou mostrar primeiro a casa e depois o quintal, vocês vão ver quanta coisa legal tem aqui, tem arvoredo, tem árvore nativa, é o paraíso dos passarinhos, aliás, a sacada de um quarto. Vamos lá? Vem comigo, não pula esse vídeo, já peço que eu deixe seu like se você gostar, se inscreve no canal e acompanhe tudo comigo aqui, essa e muitas outras novidades. Olha a abertura, madeira de boa qualidade, vou tentar mostrar tudo sem cortes, para você ter uma noção mais real do sítio. Aqui está o outro lado do sítio, da casa, olha quanta leva frutífera, coisa maravilhosa. As flores, aqui uma taquareira novinha. Esta é a vista da frente da frente do terreno, parte o gramadinho, olha aí, aqui, aqueles coqueirinhos que eu falei, muito bonitinhos. E agora, aqui a porta da garagem, e vamos entrar na casa. Lembrando, é uma casa aqui na Fazenda Passos, cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. Essa é a sala. A casa é bem construída, não tem unidade, o teto é elástico, o piso, piso cerâmico, óleo de nada na cozinha. E então, close na cozinha. Está vendo? Aqui, o local da pia, fogão, aqui é a saída do gás, lá embaixo tem a casinha do gás, aqui é a torneira, o seco da pia e várias tomadas. E vamos conhecer a churrasqueira, gente. A churrasqueira fica na garagem. Aqui, agora eu vou dar um giro na garagem para receber uma janela, aqui está a pia, duas segundas janelas, ali espera para a máquina de lavar, torneira. porta de contrapesos, pode colocar motor se você quiser, terceira janela e quarta janela. E em cima, madeira. Ai que show! Agora vamos voltar, sem cortar o vídeo, e vamos mostrar mais coisas. Voltamos para a cozinha. Vamos na dispensa. Olha aqui, pessoal. Antigamente era muito comum dispensar aqui, daí dispensar com várias prateleiras. Ah, esqueci de uma coisa na cozinha. Vou mostrar aqui, olha. Olha os armários minutilos. Olha o tamanho disso. Entra e sai. É bem profundo. Cabe muita coisa aqui. Olha, são quatro armários. Dá para enxergar? É uma chácara na cidade. Um lugar muito tranquilo. Na verdade, aqui fica na beira da parte com a cidade urbana. Então, a documentação é como urbana. Aqui vai ser até financeiramente pela caixa, mas é uma chácara. Só tem passarinho encantando, bons vizinhos. Gente, aqui é o corredor para o primeiro peso. Tem um bom corrimão. Se alguém é pessoa de idade, que precisa de um apoio, aqui tem boa segurança. Aqui está a sala. Olha quantas janelas. Uma, tem a porta. Outra janela. Duas, três, quatro janelas. Aqui, a espera para o fogão a lenha. E para o fogão a gás. Torneira. Saída da pia. Completo. Tem uma outra moradia. Tá? Você anda lá atrás? Ou sai aqui fora? Olha aí, pessoal. Sai com a câmera aqui fora. Deixa eu voltar aqui até a janela. Pode bater. Voltei. Pronto, gente. Aqui a saída. A saída dessa porta aqui. Dá para a escadinha do quintal, dos fundos que serve o portão. Depois você vai conhecer lá. Pronto. Voltando aqui. Agora vamos conhecer o quarto do primeiro piso. Aqui um quarto. Não é tão grande. Mas lá vem para uma cama de casal. Aquelas maiores, né? Uma cama de solteiro. E um banheiro. O banheiro não tem box. Só o chuveiro e espaço. A base e a pia. E o chuveiro ali. Certo? Agora vamos voltar a subir certinho. Sem cortar o vídeo. Para você ver os quartos. Um quarto aqui embaixo. E três em cima. Saímos da cozinha. Passando pela sala. Corredor. E primeiro quarto aqui. À direita. Quarto quadrão. Aqui tem a vista do quintal. Aqui é uma casinha de guardar as coisas. Depois ali você vai ver. Vista para o quintal. Muita árvore. Uma chácara. Muito arborizada. Bem cuidar. Bem cuidar. Tem uma pessoa que cuida da casa aqui. Que vem encarar a janela. A janela para pegar sol, né? Muito importante. Aqui é a suíte do casal. Suíte. Uma baita cama janela. Olha isso. Enorme. Com vista para a frente. Para as coqueirinhas. Para o portão. E para o quintal. Tá bom? Agora. Vamos mostrar o banheiro. Da suíte. Uma pia com balcão. Um armarinho com espelho. E o chuveiro. Que não tem box. Só um chuveiro mesmo. E o banheiro social. Também. Uma pia com armarinho. Balcão. Chuveiro. Vaso. Sem box. Agora. Esse quarto aqui é muito especial. Por quê? Olha só. Ele tem uma abertura. Uma porta bem larga. Que dá para a sacada. Imagina você acordar de manhã. Com esse sol. Aqui ó. Com esse sol. Com essa luz. Passarinho cantando. Aí você vem. Pega a sacada. Espreguiça aqui na sacada. E olha essa visão. O quintal cheio de árvores. A vista lá dos campos. Só diminuir um pouquinho. Aqui um dos galhos. Você vai ter uma vista bem ampla. Muito bonita. Aqui está a sacada. Aqui está. O quintal. E aqui está a casinha. Que é o depósito. Entendam? Lá está o tanque. Lá está o tanque da casa. E aqui estamos voltando. Para entrar para o quarto. Depois. Passando pela sala. Saindo pela cozinha. E vamos mostrar o quintal. Que é uma atração à parte pessoal. Que realmente. É extraordinário. Tem folhagens. Vamos entrar pelos fundos. E voltamos pela frente depois. aqui. Aqui tem flores. Mais flores. Folhagens. Limão siciliano. Olha aí. Maravilhoso demais. Bananeiras. Tem que cuidar. Tem que cortar as antigas. Tem que limpar melhor. Laranjeiras. Comum. Muita fruta tem aqui. Agora já caiu quase tudo né. Mas tinha muita coisa aqui. Olha. Tem bastante ainda. Olha. Bergamota. Me espera. Depois eu volto aqui. Me converte. Pé de mimo. Hibiscos né. Ficou para com chá. Bergamota poucã. Mais laranja. E aqui. Mais poucã. E essas estão boas. Estão boas. Estão deliciosas. Estão bem amarelinhas. Bom. Vamos lá. Hora de trabalhar. Aqui. Como eu falei. É os fundos da casa. Aqui a casa que é um depósito. Casa de depósito. Olha o que eu achei aqui. Uma cachaca de marimbongo. Meus inimigos. Porém não tem mais nenhum. Caiu lá de cima. E não tem nenhum. Que bom. Aqui a casinha do gás. Tá. Fica lá de fora aqui ó. Da casa. Lá em cima está a casa. O piso superior. E aqui o piso inferior. E aqui o tanque. Tanque de concreto. Vou mostrar a casinha aqui já. Para você ficar sabendo. Depois eu vou mostrar só o cintal. E agora vamos terminar o vídeo. Olha que bela casa. Uma casinha para guardar bagunça. Prateleiras. Tisola vista. Não tem fogo. Mas bem construído. Não tem nem umidade na casa. Uma casinha com 28 metros quadrados. Perfeito para depósito. Guardar bicicleta. Prancha de surf. Ferramenta. Tudo mais. Agora. Vamos pegar o trilho que tem ali. Um caminho. Com pedras. E vamos dar uma volta completa no quintal. Olha gente. Sitando ó. Casa. Sacada. Lá está o portão. Aqui. Lá é a frente da garagem. Aqui pela lateral. Nós vamos entrar aqui na calçada ó. E vou entrar aqui. Nesse trilho. Nesse caminho. Nesse jardim. Cara. Está abandonado aqui. Vários anos né gente. Abandonado assim. Ninguém está cultivando né. Mas a casa sempre tem alguém cuidando. Um zelador aqui. Não mora na casa. Mas cuida. Aqui um caminho. Uma escadinha. Para levar para o coração da floresta. Vai comigo gente. Vamos comigo. Você não vai se arrepender de gastar esses minutos aqui comigo. Você que está procurando uma chácara. Mais perto da cidade. Perto da escola de umventista. Escola particular. Também na região que tem escola pública. Se você quiser. Perto de mercado. Bons vizinhos. Uma chácara com escritura urbana. Daqui uns dias. Vai pegar até financiamento pela caixa. Por enquanto ainda. Está regularizando a documentação. Mas vai sair a documentação completa. Olha isso. Olha que paraíso. Eu vou parar um pouco de falar. Para você ouvir os passarinhos. Ali para cima. Olha os frutíferos. Olha os passarinhos. Olha os passarinhos. aqui. Tanto a cidade. Que é perto. Como o sítio. Aqui é uma chácara. Mais de 3.300 metros quadrados. Mas muito bem aproveitável. Aqui muito verde. Aqui agora. Vou passar. Espero não cair. O celular. Olha. Tem árvores grossas. Olha. Tem bastante lenha aqui. Ali tem. Tem local para pagar uma lenha. Você que gosta de pagar uma lenha. Vai curtir. Tem bastante lenha aqui. madeira caída. Só colher. Um pouquinho. Vamos lá. Quero chegar na outra divisa. Escutem. Muito pássaro. É uma floresta. É uma chácara urbana. Acredita nisso? É um sítiozinho. Com mais de 3.300 metros quadrados. Mas. Com uma casa com mais de 200 metros quadrados também. Porém. Com documento urbano. Isso tem muito mais valor que você imagina. Olha. Olha esse eucalipto que lindo. Isso tem madeira viu. Se quiser cortar essa árvore aqui. Dá bastante madeira. Mas. Você pode preservar também. Olha. O que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo não. É um chamado cebinho. Vamos lá. Mais um pouquinho. Quem quer chegar na divisa. Aqui caiu uma árvore. E aqui. Morou um tatu. Olha que legal. É. Mais uma toque de tatu ali ó. Gente. Que coisa linda viu. Aqui muita lenha. A árvore caída ó. É tudo lenha. Espectacular gente. Agora. A vista aqui do vizinho. Ó. Consegui sair fora do mato aqui ó. Olha o campo do vizinho. Muito limpinho. Legal né. Voltando então. Voltando agora. Vamos. Voltar. Lá pro arvoredo. Voltando. Vou passar aqui na floresta. Gente. Olha na volta aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tentar seu alcance tá. Uma chacrinha com escritura. Aliás. Vai ser escritura em seguida. O dono tá regularizando né. Eles já tinham muito tempo. Aí tem seu contrato. Ele manda fazer a escritura. Já pagou todas as despesas. Tudo. Você vai. Já receber. Prontinho. Aqui uns dias. Quando tiver. Quando vai ter a escritura já pronta. Só transferir pro seu nome. Aqui gente. Mais floresta. Mais árvore caída. Mais lenha pra você. Deixa eu pegar uma lenha. Oh. Que coisa linda. Outro eucalipto lindo aqui ó. Espetacular. E vou sair agora na outra divisa. Gente. Dá pra acreditar. Uma chacrinha urbana. Que tem escritura como urbana. Mas perto da cidade. Aqui fica uns. Uns nove quilômetros. Da cidade de Rolândia. Do centro. E aqui. A comunidade local. É a fazenda Passos. Ela é considerada urbana. Mas tem característica rural. As chacras são grandes. Tem bastante matinho. Tem natureza. Certo. Tem bastante moradores. E bons vizinhos. Olha quanta lenha. Os passarinhos. Pronto gente. Acho que tá bom né. Agora. Vamos dar o último giro no pátio. E encerrar o vídeo. Tá bom. O dia bom. Tá de bom tamanho né. Pra você que tinha. Que queria uma chácara com escritura. Uma chácara com escritura. Mas com natureza. Aqui você vai ter. Como ela é urbana. Ela consegue ter escritura. Menos de três hectares. Certo gente. Por isso que. É interessante. Mesmo sendo um terreno pequeno. Com mais de três mil e trezentos metros quadrados. Não chega nem perto de três hectares. Mas ela tem escritura. E isso é muito importante. Muitos meus clientes. Querem uma chácara. Querem uma chácara menor. Mas querem com escritura. E não conseguem. Por quê? Porque a lei. Do município permite fazer escritura a partir de três hectares. Mas aqui como ela é urbana. Ela fica perto aqui do loteamento. Fazendo a passos. Então você consegue. Comprar uma chácara pequena assim. Com uma casa com muito conforto. Com quatro quartos. Suíte. Com dois pisos em cima. Três quartos. Dois banheiros. Uma suíte né. Uma sacada. Um quarto com sacada. Aquilo lá. E garagem. Churrasqueira. Um pátio maravilhoso. E embaixo. Mais uma sala grande com cozinha. Mais um quarto. Mais um banheiro. Aqui você consegue comprar. Você consegue comprar tudo isso. Com um urbano. Tá. O preço de hoje. Já falo para você. E aí pessoal. Gostaram? Eu gostei. Eu já conheci aqui. Já vim aqui outra vez. Fez um outro vídeo. Porém hoje eu estou com. Estabilizador de imagem. Que é melhor de gravar. Resolvi fazer de novo. Então. Se você gostou. Tem uma coisa a fazer. Me liga. 519-9428-1987. Ou passa um whatsapp. A gente comigo. Venha visitar. Não perca tempo. É uma chácara. Com escritura urbana. Mas. Com 3.350 metros quadrados. Mais ou menos. Para você olhar ali. O tamanho certinho. Colocar na legenda. Uma casa. Mas com uma casa. Com mais de 200 metros quadrados. Também. Aqui na fazenda passo. Em Rolante. Pertinho da colégio adventista. Pertinho de mercado. Com fibra ótica. Na frente. Água encarada. Na frente. Com luz. Com sinal da oi. Da ticotinho. Da claro. Da vivo. E também. Se quiser botar a internet. Via rádio. Via satélite. Também tem. É isso aí pessoal. Gostaram? Uma chácara. Uma casa grande. Com uma chacarinha urbana. Com um tamanho pequeno. Mas com bastante verde. Com bastante árvore nativa. Árvore frutífera. De várias qualidades. Tudo isso. Hoje. Se for hoje. Está por 340 mil reais. Se você tem uma proposta. Ah. Mas eu tenho 200 mil. E posso negociar o resto. Vamos conversar. Eu tenho 250. Vamos conversar. Eu tenho 300 mil. Posso negociar o resto. Direto com o dono. Se estuda a proposta. Se estudamos sua proposta. Conversamos. Vamos ver o que você tem. Para nos oferecer. E vamos conversar. Talvez. A sua proposta. Vai ser aceita. Por que não tentar? Ok? Nós já fizemos muitos negócios. Com propostas que nós imaginávamos que o dono não aceitaria. Mas quando vimos o cadastro. Uma pessoa com o nome limpo. Certinho. Com renda. Com condições de fazer um parcelamento. Muitas vezes é aprovado. Então. Vale a pena você tentar. Não esquece. Me liga. 519-9428-1987. Meu site. DarlayCorretor.com.br Está com dúvida. Me liga. Pergunta. Faça a proposta. Não esquece. Não tenha medo de fazer a sua proposta. Combinado? Agora você é o contato. Aqui de Rolante. Localidade de Fazenda Passos. No Rio Grande do Sul. Para você e para o mundo. Darlay Souza. E nos encontramos no próximo vídeo. Não esquece. Se gostou. Deixe seu like no vídeo. É importante nos ajudar o canal. Se inscreve no canal. Compartilhe com algum amigo. E nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.